Salve, salve, rapaziada! Está no ar mais um Tanatretis. E, gente, para que a gente está muito nojenta, cara. Porque, assim, é só campeão atrás de campeão, entendeu? É só os caras que, pô, mudam a história do bagulho. Mas eu não vou dar spoiler de quem que é, porque quem vai fazer isso é a Thaís Posa. Eu só vim aqui fazer essa graça e falar para você deixar seu like. Para de ser vacilão. Deixa seu like agora aqui. E deixa seu comentário depois, o que você achou desse vídeo. E assista nossos vídeos, se inscreva, se torne membro. Pô, seja legal com a gente, cara. A gente está aqui trabalhando móis doida, condenada, para trazer conteúdo para vocês. Não custa nada favorecer as irmãzinhas. Então é isso, gente. Agora eu vou passar a palavra para a minha sócia maravilhosa, Thaís Posa. É isso aí, né, gente? A gente já, como a Ben, a TACTAF já falou, a gente gosta de trazer os campeões. Porque tem uma certa turminha aí, que vocês já viram bastante carinhas passando por aqui, de 2001, que a gente ama bater um papo. A gente ama saber histórias. E o convidado de hoje, gente, eu já sei que ele tem muita história, que ele gosta de contar muita história. Então é isso que a gente quer saber. Não que a galera que fica tímida não vem contar os bastidores para a gente. Hoje a gente vai abrir a caixa preta de 2001 com o nosso convidado. E para falar desse capricorniano aí que divide comigo o signo, que não bastante ali nos contentou em fazer história nos gramados como jogador. Agora está ali do ladinho, no banco, como técnico. Também escreveu essa história aqui no Atlético. Então tudo isso, a gente vai passar por tudo isso e vai contar para vocês. Seja muito bem-vindo, Rogério. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E a gente já pede desculpa pelas abobrinhas. Já vamos pedir desculpa por quem você vai contar e entregar aí. Mas é tudo em nome das boas histórias e das boas lembranças. Eu que agradeço o convite. Acho que, como eu falo sempre, lembranças boas, positivas do Atlético Paranaense. E a gente sabe que marcou a minha, a história marcou vocês também. Marcou uma geração inteira com o título nosso de 2001, que abriu realmente o caminho para o Atlético ser respeitado hoje no futebol brasileiro e mundial como é hoje. E acho que é legal contar um pouco das histórias do passado, do presente agora, do que nós estamos vivendo aí desse outro lado. Foi como jogador, agora como treinador. Totalmente diferente. O mundo, às vezes eu falo, muito maluco. Mas é aquela coisa, está no sangue. Gosto para caramba. Me sinto prazer de estar no campo ainda, de continuar fazendo o que eu gosto. E de poder ajudar. Porque antes eu fui ajudado como jogador para ter conquistado e chegado até onde eu cheguei com meus sonhos. E agora, como treinador, é uma responsabilidade maior. Muito bom. Então, seja bem-vindo, Rogério Corrêa. Espero que a gente se divirta muito no dia de hoje. E a gente sempre começa esse programa com o De Frente com a Thaís. Rogério, como a Thaís Closs sempre fala, e eu vou para a Sarasiara nesse momento, a gente sempre gosta de começar pelo começo, quando a gente fala dos nossos ídolos. Então, eu queria saber, antes de você vir para o Atlético, você foi destaque no campeonato goiano. E a gente ficou sabendo que você até teve ali uma pré-negociação com o Cruzeiro, mas acabou caindo no Atlético. Eu queria que você contasse para a gente como que foi isso. Como que você veio parar aqui? E como que era a tua visão sobre o Atlético naquela época? Olha, eu estava no Goiânia, né? Eu participei da base do Goiânia, do sub-12 até o profissional, me profissionalizei no Goiânia. E naquele ano de 2001, eu fui para o Vila Nova, emprestado para o Vila Nova, para participar o campeonato goiano, com o qual nós fomos campeões em 2001 também aqui em Goiano. E logo em seguida, acabou o campeonato goiano. A gente estava negociando com o Vila, com o Goiás, que queria também aqui, né? Acabou aparecendo o Cruzeiro, fez a proposta, nós aceitamos. Só que o Cruzeiro estava na Copa dos Campeões, naquela antiga Copa dos Campeões lá em Fortaleza. E aí, o meu empresário falou, fica treinando, quando eles voltarem, você se prepara para poder ir. Eu falei, beleza. Aí, fiquei uma de férias aí, duas semanas, treinando. E aí, de um dia para o outro, ele falou assim, ó, apareceu o Atlético Paranaense. Você toparia ir para lá? Você teria interesse? E aí, um ano antes, o Rogério Souza, que é meu conterrâneo aqui, né? Daqui, foi o campeão brasileiro junto conosco aí. Foi um ano, foi em 2000 para o Atlético Paranaense. Aí, você falou, opa, eu preferi ir para o Atlético Paranaense, que eu já tenho um amigo lá, né? Eu tinha um Rogério Souza, que tinha jogado comigo aqui no futebol goiano, no próprio Goiânia. Tinha um Adalto, que foi o campeão brasileiro. Eu tinha jogado, no ano 2000, a Taça São Paulo de 2000. O Adalto, nós jogamos junto. Aí, eu falei, eu vou para lá. Não conhecia, não sabia como que era o Atlético. Eu tinha aí 21 anos de idade. Não entendia tanto esse glamour e tudo das coisas que aconteciam no futebol. Eu só queria jogar bola. E aí, acabou eu aceitando a proposta e indo para Curitiba. E acabou depois, tudo que aconteceu aí, né? Com o título de 2001 e a carreira que eu tive no clube durante muitos anos, a gente acabou ao decorrer conhecendo, né? A história do clube, torcida e tudo mais. E não teve como não apaixonar, né? Eu ia falar, eu ia brincar, hein? Se fosse nos dias de hoje, o Cruzeiro já ia ver. Tem uma outra nota oficial dizendo que a gente roubou ele dele. Trouxe para cá, acabou trazendo ali, né? Falou que a gente veio, o Atlético gosta de aprontar essas, às vezes. Graças a Deus, que bom que a gente trouxe. E, Rogério, uma dúvida. Antes de você ser zagueiro, você treinava com o volante, isso era na base? Como é que foi essa mudança? Isso. É porque, assim, meu pai também foi jogador, né? Aqui no futebol goiano. Foi um ídolo do Vila Nova. Até foi tetracampeão aqui no Vila Nova. E eu sempre seguia, a gente seguindo meu pai, vendo meu pai jogar. Ele parou de jogar cedo, com problema sério de joelho. E aí, meu pai era volante. Então, quer dizer, o meu espelho era meu pai. Eu queria também ser volante. Então, a base inteira minha, eu treinei sempre como volante. Tenho 1,84, quase 1,85. Não sou aquele zagueiro como hoje, no futebol moderno de hoje. Dificilmente eu jogaria, né? Porque os caras gostam de zagueiro alto, aquela coisa toda. E aí, acabou eu sendo emprestado para essa TAS São Paulo, que eu joguei com o Adalto, em 2001. Fui como volante. O treinador na época, Karim Mantovani, que é de Ribeirão Preto, que era o treinador, ele virou para mim e falou, ó, gostei. Você tem muita qualidade, porém eu já tenho meus dois volantes que vai disputar a TAS São Paulo. Se você quiser ficar comigo, você tem que fazer um teste de zagueiro. Eu falei, topo. E aí, comigo não tinha tempo ruim, né? Falei, vamos embora. Aí, joguei dois amistosos com o zagueiro, ele gostou. E dali eu fiz uma boa TAS São Paulo. Aí, o próprio Santo André queria que eu ficasse no ano seguinte, mas o Eânia pediu que eu voltasse, participar do Campeonato Goiano de 2000, naquele ano. E aí, quando eu voltei para o Goiânia, eu falei, ó, sou zagueiro agora, não sou volante, né? Até os caras meio que estranharam no começo, pô, como é que é isso, tal? Falei, acabei jogando a TAS São Paulo, eu gostei da posição, que era o meu especializado. Do nada, galera. Esquece, agora eu sou zagueiro. Virei isso aqui. Não, mas foi de um dia para o outro essa conversa com o treinador, né? Porque, assim, eu queria ficar lá para disputar São Paulo, né? Eu estava em avaliação naquele ano, né? Então, eu peguei e aí foi. Aí, quando eu voltei para cá, eu falei, vou me especializar, vou procurar. Não é que nem hoje, né? Que é fácil na mídia você buscar situações de posição de zagueiro, como que joga, aquela coisa. Não era. Eu tive que aprender ali sozinho, e vendo alguns outros jogos. E aí, graças a Deus, eu consegui ir bem nessa posição aí. Cara, e daí, te perguntar, voltando ao Atlético Paranaense, cara, você chegou antes do título brasileiro. Então, até então, o Atlético ainda era um time meio aleatório, né? Vamos combinar. Não tinha os times do eixo, que já tínhamos percebido. Era um time meio aleatório, pô. Eu amo. Para mim, não. Para mim, ele sempre foi o maior time do mundo. Sempre foi aqui, ó, o furacão gigantesco das Américas e tudo mais. Mas lá naquela época, nos anos iniciosíssimos dos anos 2000, né? Tipo, pô, você estava lá em Goiânia, tipo, ah, Atlético Paranaense, Paraná e tal. Quando vocês, tipo, falaram, não, eu vou porque meu amigo está lá, achei fofo. Tipo, pô, achei legal. Estou indo porque meu amigo já foi, vou junto. Mas você tinha, assim, alguma noção, você imaginava em algum delírio, assim, um sonho que vocês seriam campeões brasileiros, né? Não, e o bom é que, ó, segundo fontes aqui, nossa, tá? Se estivermos errados, é culpa deles. Mas eles falaram que você foi a primeira contratação para o brasileiro que o Atlético fez em 2001. E aí você chega na banca ali, né? Sou zagueiro, beleza zagueiro. Chega na banca para virar ali para ter três zagueiros no time, né? Como é que foi isso, assim, também? Eu fui a primeira contratação, o Mário Sérgio, que na final do Mário Sérgio, né? Que Deus o tenha lá e é um cara que eu tenho uma admiração, um cara que, ah, eu falar e até emociona por tudo que aconteceu, porque foi um cara que me ajudou muito na minha chegada na época em 2001, depois em 2003 ajudei muito ele. Em 2004 ele também montou o time vice-campeão brasileiro que eu fiz parte. Então ele diretamente na história do Atlético, para mim também, ele é um dos grandes treinadores, né? E como aí ele pediu a minha contratação naquele ano, eu cheguei, o time praticamente já estava montado, né? Porque o time tinha acabado de ser campeão paranaense, né? E jogava o Igor, o André Dias e o Gustavo, se eu não me engano. E aí acabou, o Nen já estava no processo ali, que estava no clube e acho que é documentação, se eu não me engano. E aí eu acabei chegando, né? O Goiânia aí do pé rachado, que não entendia muita coisa assim do clube, porque o que eu mais gostava naquela época era jogar bola. Eu queria ser um grande jogador, jogar nos grandes clubes, né? Para mim, quando eu fui para o Atlético, para mim o Atlético já era um clube grande, que fazia parte de um cenário da Série A, né? E aí tinha que se respeitar, assim, o Atlético Paranaense. E com a minha chegada ali, acho que no time que foi campeão paranaense, eu fui o único entrão, né? E acabou sendo titular ali com os três zagueiros, mais o Nen e o Gustavo. O resto era o mesmo time que foi campeão paranaense, né? Então, assim, pô, fiquei muito feliz com isso. E como você perguntou antes, assim, se a gente tinha noção realmente de que seria ser campeão, eu falo para você que às vezes Deus escreve certo. E às vezes fala, ah, descreve certo por linhas tortas. Não escreve certo, porque o grupo que foi montado naquele ano eram jogadores com muita personalidade, muita. Tanto que a nossa conversa, antes de iniciar o brasileiro, era a divisão da premiação seria igual para todo mundo. Ah, mas como seria assim igual? Não, quem não der um chute vai ganhar igual quem jogou. Mas para isso, nos treinamentos, a gente cobrava entre nós, que gerava discussões, brigas e muitas coisas, que isso é normal, a competitividade para o time ser campeão. Porque a gente queria estar num alto nível e a gente precisava treinar num alto nível. Então, assim, o Mário Sérgio cobrava muito isso. E essa divisão, logo no início, já deu o caminho de que o grupo estava fechado. E acho que quando o grupo fecha, é difícil alguém ganhar. E naquele ano, acho que teve algum... O início foi muito bem, as cinco primeiras rodadas. Depois aconteceu, perdemos quatro, empatamos uma, onde saiu o Mário Sérgio e veio o Geninho, com toda aquela polêmica que teve. Mas também a gente vê que o Ney ficou suspenso três rodadas. O Gustavo Caix teve que tirar o pino do tornozelo. Eu operei e fiquei cinco jogos fora. Quer dizer, foi se desmontado tudo do início. E depois foi se encaixando com a chegada do Geninho, né? Não, eu ia falar, já que você falou, entrou no assunto de briga e tudo mais e tal. A gente já quer soltar a primeira aqui para ver se você conta. Porque a gente sabe, né? Você falou de 2001, todo mundo fala da festa. A gente já ficou sabendo de muitas histórias aqui, de quem passou. Já entregaram, inclusive já entregaram, tá? Quero que você confirme essa história aqui. O Ney não era só o chefe em campo, ele era o chefe da balada, o chefe do rolê. O capitão da bagunça. O Ney é o nosso eterno capitão para tudo. Ele comandava tudo. Ele era o cara. Não, eu falei, a gente tem que chamar ele aqui para contar. Eu não sei se ele quer se defender ou se ele quer contar de vez, porque ele já levava o todo mundo para a bagunça. Eu quero saber como é que ele chamava vocês para a bagunça. E já que você falou de briga aí, qual foi a pior briga que vocês tiveram em 2001? Vou até contar uma história do Ney comigo, que quando eu cheguei ele me chamava só de juvenil. O Ney já era um zagueiro renomado, jogado aí no São Paulo, nos grandes clubes aí para fora. E chegou com estátua de experiência ali para ajudar a garotada, para essa mescla que acho que é muito importante no futebol hoje. E aí ele me chamava de juvenil e durante as partidas ele, ó, Rogério, marca ali. Ô, Rogério, marca aqui. E eu, né, saía, marcava de um lado, marcava do outro, corria para um lado que nem um bobo, saía morto e o Ney roubava a bola e ganhava. Os louros eram tudo para o Ney. Aí no jogo contra o São Paulo, nas quartas de final, uma hora ele, Rogério, pega aqui. Rogério, vai ali. Aí numa hora eu falei, ah, vai você, rapaz. Só eu estou correndo aqui. Ele, ah, agora o juvenil criou asa. Aí ele, o juvenil criou asa agora, quer mandar em mim agora, tipo assim, né? Mas aí era uma brincadeira legal ali, tudo acabou durante, depois dos jogos ali. Aí ele, ah, lá, o Rogério criou asa agora, só porque chegou agora, está se achando e tal, né? Mas não é uma brincadeira nossa ali, né? Você foi lá da pior briga que teve, pô, disse, teve uma briga no refeitório do Alex Mineiro e o Rogério Souza. A gente indo para o... A gente estava concentrado, e aí eu não sei o que ficou... Não sei se o Alex falou para o Rogério, o Rogério falou para o Alex, e aí eles brigaram feio ali na discussão, empurra ali, empurra aqui, sabe? Aí a gente separou e tal, e depois a outra, veio Dura nos dois e tudo mais. Mas essa aí foi a pior que eu presenciei, né? Uma das, né? Porque são várias, né? Foram várias. Cossito também não era a flor que se chega. Eu ia falar que a fama, a fama, né? É precede, mas coitado. O Cossito, ó, beijo para ele, porque ele já virou nosso amigão. É, o Cossito é nosso amigo, o Cossito é nosso amigo. Inclusive, né, eu estive com o Rogério Correia na comemoração dos 20 anos de título, que rolou um churrasquinho lá que o Cossito estava organizando também, tudo mais. Eu tive prazer de conhecer vários livros pessoalmente. O Rogério Correia foi um deles, gente. Boníssimo, cara. Obrigada, real. Eu não acredito até hoje que eu estava lá. Eu falo, gente, como é que eu fui parar neste lugar maravilhoso? Que legal. Maravilhoso. Não, foi super legal, gente. Foi super legal, mas é um privilégio do tamanho do mundo poder estar lá com todos eles. Assim como é um privilégio enorme a gente ter esse programa que a gente consegue entrevistar e saber mais ao fundo as historinhas de vocês. E a gente sempre faz uma pergunta aqui que a galera adora saber. A gente já falou que o Nen era o cara da bagunça e tudo mais, mas pra você, ele era realmente o capitãozão ou tinha mais alguém que ia colar junto com ele ali na hora de puxar uma baguncinha? Não, assim, de respeito e ser capitão tanto dentro como fora, o Nen e o Cossito eram duas peças importantes da nossa equipe, né? Que cobrava ali no dia a dia de trabalho, dentro e fora, né? Então, são duas pessoas que realmente encarnou o espírito ali de capitão. E como sempre falava, né? Não precisa de uma faixa ali pra falar que é o capitão. Acho que todo mundo ser responsável, né? E o grupo foi muito responsável, né? Mas de bagunça ali, eu vou falar, era complicado. O grupo era terrível. Não tem que aliviar, todo mundo fazia, entendeu? Onde, que nem aquela onde a vaca vai e o boi vai atrás, todo mundo ia embora. Ia todo mundo. Era alguém dar ideia e todo mundo já estava... Não, era o Nen, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco hoje, vamos, vai todo mundo. Vamos, na época, né? O Carambola, que era a boate... Carambola sempre citada, né? Você não é o primeiro a citar o Carambola aqui, gente. Não é o primeiro. O Carambola foi, acho, a melhor boate que Curitiba já teve na vida, né? Que todos os presidentes do clube odiaram, né? Odiaram. Acho que eles que fizeram fechar, né? Tacaram fogo, eles escambaram o Carambola. Não, fecharam não. Tacaram fogo, né? Tacaram fogo. Falavam tacar fogo nesse lugar pra parar. Mas é que também... Como a gente já entrevistou várias pessoinhas aí desse elenco de 2001, a gente notou que rolava uma coisa de vocês serem muito competitivos, né? Vocês odiavam perder até mesmo nos treinos, nos rachões, em qualquer coisa. E eu acho que isso também saía pra fora do negócio. Então, eu acho que era do tipo... Se alguém duvidar que eu vou, eu vou. Porque vocês eram muito competitivos. Eu acho que até... Pra sair. Até na balada. Quem bebe mais? Quem sai mais? Não pode dizer não. Não pode negar. Não tem como. Vocês eram disputados. Será que foi o elenco mais festeiro da história do Atlético, gente? Eu tô achando que foi, hein? Acho que... Vocês foram campeões nisso também. Mas que bom. Foi o mais festeiro e o que mais ganhou, né? Foi? É, é isso que importa, cara. É um título mais importante hoje, né? Não o que mais ganhou, né? Porque a nova geração agora, que acabou passando aí, eu acabei fazendo parte junto com eles aí, né? De 2018 pra frente. Também ganharam muitos títulos, tudo, né? Mas nós demos o início, né? Em 2001, né? E aí, eu devo falar, o Cossito tem um apelido, viu? Não, eu... Eu ia mencionar isso agora, porque a gente só falou muito do Cossito. Eu falo, porque toda vez quando ele vai falar alguma coisa, ele fala o meu, né? Cossitão. É porque, gente, eu vi essa história, eu vi essa história, mas é porque, assim, a gente sempre fala... Eu já falo que eu vou montar um quadro aqui no programa já, que são as histórias do Cossito. Porque todo mundo cita ele em alguma coisa. O Lucas citou que ele lá, levou um soco do Cossito, acho que o Marcão que falou que ele chutava tudo no vestiário, lá, ficava puto. Quebrava as caixas do bolinho. Mas a gente... Vamos, né? Eu fico com dó, porque daí a gente foi entrevistar ele, não vou mentir, a gente foi entrevistar já com certo medo, né? A gente já foi... Eu tava morrendo de medo. Cada gracinha que eu fazia, eu já fazia, tipo, com medo de perdão, assim. Desculpa. Mas a gente descobriu, né? Lógico que é um cara de um coração enorme, a gente encontrou ele lá em Montevidéu também, ele foi de ônibus. Foi super legal. Então agora, a gente quer mudar um pouquinho dessa imagem, porque eu fiquei sabendo dessa história dos apelidos, da troca de apelidos entre vocês, né? Então agora, eu quero que você conte o seu e o dele também, que é pra entregar ele e pra galera conhecer esse outro lado do Cossito também. O Cossitão é um irmão, pra mim, é um cara que eu respeito muito e tem um coração enorme. Um cara que realmente tudo que conquistou é merecedor, né? Ele, por todos os problemas que eu tive desde a minha chegada no Atlético de joelho, que eu fiz quatro cirurgias entre 2001 e 2004, então aí ele pôs o meu apelido de joelhinho, porque a minha perna é meio torta e aí eu corro, a minha perna fica pro lado. E aí ele me imita que, meu Deus do céu, aí é joelhinho pra cá, joelhinho pra cá, joelhinho... E acabou pegando. Hoje mesmo, às vezes, ele me manda mensagem no WhatsApp ou no próprio grupo, pô, joelhinho, vai ajudar isso, é o joelhinho, aquilo. É, não é nem mais o Rogério, é joelhinho, né? E eu chamo eles sempre de Zezé, né? Porque em 2001, ele chegava pra treinar com a calça apertada que nem do Zezé de Camargo e Luciano, né? Toda arrumadinha, calça apertada, que, meu Deus do céu, aí eu chamava ele, ó o Zezé de Camargo chegando aí, ó. E aí ficou aquela Zezé, 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 e até hoje, ó, fala Zezé, tudo bem e tal, a gente vai conversando, até porque naquela época o sertanejo usava muito aquelas calças apertadas, né? E aí ele usava também. E aí eu acabo pegando a pedida de Zezé e o meu de joelhinho. Mas hoje ele não usa mais, né? A calça aposentou. A calça ele aposentou agora. Ah, agora tem que ser mais largo, né? Porque agora nós é aquela coisa, né? Já estamos só engordando agora, né? Porque manter a atividade física com o joelho arrebentado igual ele tem, é difícil. Aí tem que ser só G, daqui um pouco é GG e vai só aumentando, né? Pô, mas ele é todo futebolista, volta e meia estar lá batendo uma bola jogando um futebol lá na quadra dele. Vocês iam falar, vocês estão falando, mas vocês estão... Eu comentei isso no último jogo com o meu pai, vocês estão em ótima forma, porque a gente viu o Gustavo ali na beira do campo, eu falei, gente, o Gustavo parece segurança de balada já. Sim, eu fiquei assustadíssima. E eu, né? A gente acompanha vocês, vê. Eu consigo também, volta e meia, posse stories lá na quadra dele, jogando um futebol, mas vocês estão em forma. Vocês estão... Brincadeiras à parte, a gente também tem que cuidar da saúde, né? Fazer um pouco de atividade física, fortalecer. E eu tenho feito bastante, apesar do meu dia a dia de rotina como treinador, é bem complicado. Eu consigo fazer dentro de campo ali, né? Nos trabalhos, mas fora, às vezes, trabalha mais a mente do que tudo, né? E o tempo que a gente tira, às vezes, para poder fazer isso, mas acho que é importante, né? Porque até a gente pensa no futuro, né? Daqui um pouco vem os netos, não tem que brincar com a bolinha aqui, tudo, não tem que estar bem. Eu escuto isso do meu namorado o tempo inteiro, que ele já fala que ele está velho para ser pai, porque ele quer jogar futebol com os filhos, não sei o que, ele está com 35, já, estou preocupado, é só manter, né? Tem que manter ali igual todo mundo que está... É só ver o Cristiano Ronaldo hoje em dia, né? Gente, é isso. Não, mas é isso que eu falo, jogador hoje em 40 anos. Amiga, desculpa, não dá para comparar o Cristiano Ronaldo com o teu namorado. Claro, desculpa, você é um querido, mas assim, não dá. Mas gente, vamos voltar aqui para o foco, a gente foge do roteiro, do nível, assim, que é maravilhoso. Vamos voltar, vamos voltar aqui, vamos voltar. Eu quero falar rapidamente, depois talvez a gente muda a ordem cronológica, porque não tem ordem nenhuma nessa bagaça aqui, é uma bagunça. Eu quero falar de 2004, 2004, que foi um ano ao mesmo tempo brilhante, ao mesmo tempo muito amargo, porque a gente viu escorrer ali entre os nossos dedos o segundo título do Campeonato Brasileiro. E eu quero saber de você, assim, o que você acha? Teve alguma coisa que você fala, cara, a gente não foi campeão por causa disso? Tem algo, assim, que marcou? Olha, o futebol, acontece muita coisa, né? Muita história, e dentro de campo, acho que, às vezes, para quem não participa do dia a dia de trabalho, eu acho, assim, que foi esse jogo, foi aquele, né? Eu penso comigo hoje, do jeito que eu sou treinador hoje, naquele ano, lógico, ninguém merecia ser campeão, porque todos, tanto nós como o Santos, o campeonato foi muito irregular, né? Nós ganhamos de seis em casa do Goiás, perdemos de seis para o Inter. nós ganhamos de quatro do Fluminense, eu acho, e perdemos de quatro para o Criciúma, né? O jogo que nós poderíamos passar à frente, que era do Paysandu, nós não ganhamos, nós empatamos, né? Então, assim, nosso time foi muito irregular naquele ano, só que ao final do campeonato, os pequenos detalhes fizeram a diferença, né? Para mim, os dois jogos onde nós poderíamos ter uma gordura para queimar, que foi o jogo do Grêmio, que nós pegamos um time que não estava rebaixado ainda naquele jogo, acabando o ganho de três a zero, aí teve algumas trocas no intervalo, e aí acabou os caras fazendo um gol, e aí mudou o jogo, aí acabou empatando três a três, aí no jogo seguinte contra o Santos, nós não podíamos perder e perdemos para o Santos, e aí no jogo, na volta do Santos, não, do Vasco, né? Jogo contra o Vasco, e aí o último jogo, nós e Botafogo, e o Santos jogava em casa com o Vasco, o Vasco praticamente foi com um time de garotos, né? Mas, assim, é difícil falar, porque, assim, para o torcedor fica aquele jogo contra o Grêmio, né? Se a gente ganhando o Grêmio, podia perder para o Vasco, e depois era só ganhando o Botafogo em casa, mas, às vezes, eu acho que o cara lá de cima, o Deus nosso, ele nos ajuda a não ter alguma dor maior, né? Imagina se a gente estivesse chegando dentro da Arena da Baixada, só precisando de ganhar um jogo, enquanto o Botafogo a gente perde, né? Então, acho que seria uma decepção maior, não só para nós, como para todos, né? Muito ainda, né? Porque seria uma obrigação ganhar de casa e o Botafogo estava brigando para cair naquele ano, né? Mas eu coloco, assim, daquele ano, de 2004, a irregularidade nossa, que acho que se a gente fosse um pouco, hoje, se você pegar o futebol brasileiro depois de 2010 para cá, geralmente a equipe campeã, ela consegue, das 39 rodadas, ela ganha praticamente 30, 32, né? E nós, naquele ano, perdemos bastante, empatamos bastante, então, quer dizer, o campeonato, aquele que errou menos no final acabou ganhando, acabou sendo o Santos, né? E acabamos perdendo, né? Por uma infelicidade, né? É até engraçado isso, assim, porque muita gente, eu já escutei muita gente dizendo que acredita que o time de 2004 era muito melhor, tecnicamente, do que o de 2001. Você achava isso também ou não? Olha, não é porque foi campeão, mas acho que se você pegar o time de 2001, jogador por jogador, o time de 2001 tinha muito mais qualidade do que o time de 2004. É a opinião minha. Eu fiz parte desses dois, então acho que eu tenho esse direito de falar de qual era a melhor, não é que qual era a melhor, o time de 2001 acho que estava à frente do time de 2004. Primeiro, acho que em qualidade, em união do grupo, em dia a dia de trabalho, sabe? algumas coisas assim que eu acho que o time de 2001 era bem diferente. Acho que pelo clube já ter sido campeão em 2001, o time de 2004 ao decorrer do campeonato, foi montado ao decorrer do campeonato, né? Porque foi ao decorrer do campeonato, porque é tanto que você vê. Em 2004, eu fui jogar a partir da terceira, quarta rodada só. Eu não estreiei no campeonato, porque eu estava machucado. O Marcão jogava de lateral esquerdo, depois passou para zagueiro, né? O Ivan era reserva de 2004, o Fernandinho era volante, meia, aí passou a jogar de lateral, porque nós não tínhamos lateral. Então, assim, o time foi montando ao decorrer do campeonato. O de 2001, não. O de 2001 foi montado no início. Então, isso acho que saiu muito na frente justamente por causa disso. Pelas sequências de treinamentos, de trabalhos que nós tivemos naquele momento, e o de 2004 foi ao decorrer. Você tem algum momento para destacar desses dois anos, lógico que tiveram outros, vários que você passou, mas, assim, um jogo que te marcou muito em 2001 e o outro que te marcou muito em 2004 e por quê? Olha, o jogo que me marcou... E em 2001 não vale ser a final, hein? Já vamos deixar de fora. Um jogo que me marcou muito, assim, para mim, foi o primeiro gol meu com a camisa do Atlético, né? Foi o clássico contra o Paraná Clube, na arena, nós empatamos um a um. Acho que aquilo ali, para mim, foi um sentimento que eu, desde o início do campeonato, eu querendo fazer gol, fazer gol, eu não consegui nas cinco primeiras rodadas, depois eu fiquei de fora, mais cinco, depois quando eu voltei, que aí que eu consegui, acho que depois acho que foi décima oitava, não sei, mais ou menos, fazer o gol e aí aquela sensação de comemorar com o torcedor, né? E de realmente falar assim, agora assim, eu faço parte, porque às vezes quando você não faz um gol, tudo, parece que você não faz parte ali, mas você está na hora ali. Ainda mais zagueiro, né? Ainda mais zagueiro, porque é difícil fazer, né? E foi num clássico ainda, Num clássico, então assim, ali me marcou muito em 2001, né? E outro jogo que eu coloco que marcou em 2001 foi o jogo contra o Guarani, na Arena da Baixada, a gente com dois jogadores a menos, a gente estava perdendo, eu fiz o gol aos 48 do segundo tempo ali, e esse gol, a gente foi aonde conseguimos ficar já entre os quatro. A gente não perdia, né? Porque era o nosso objetivo de decidir dentro de casa, dentro da nossa torcida. Então aquele gol, sacramentou ali o G4 pra nós e aí depois nós conseguimos ganhar do Vitória fora e aí acabamos ficando com a segunda colocação. Então assim, esses dois momentos de 2001 foram os momentos que marcaram pra mim, Tirando lógica a final, né? que eu não tenho como... Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, né? De 2004, aí é mais um clássico com gol, né? Atletiba, aí eu jogo 2001, 2002, 2003 e não faço um gol em Atletiba. E aí, em 2004, eu participei dos dois gols no Couto Pereira, onde nós ganhamos o jogo lá de 2x1 de virada, né? Eu participei, né? Eu cabecei as duas bolas, só que eu não fiz o gol, mas eu me sinto que eu participei, que um eu cabecei e o Fernando Prazer deu rebote e o Washington fez e no outro eu cabecei e pegou na trave e ficou em cima da linha e empurraram pra dentro, né? A gente conta como assistência. Deu assistência. É, com assistência, né? Então fazer o gol num clássico, assim, no Atletiba e sendo no Brasileiro, acho que foi importante, porque naquele ano eu já tinha feito, né? Na final do Paranaense que nós perdemos, eu fiz um dos gols do 3x3 na baixada no jogo da volta, né? Eu já tinha feito, né? Mas em termos de Brasileiro, assim, me marcou bastante de fazer parte de uma grande vitória, porque aquele jogo do Atletiba foi onde nós ganhamos e começamos a subir no Brasileiro. Então até eu lembro que teve aquela charge naquele jornal da tribuna, nós ganhando e um foguetezinho pra cima, né? E dali a gente conseguiu sair ali de baixo, que nós começamos ali embaixo ali no Brasileiro e chegamos aí brigar pelo título até o final do ano. Cara, em 2004, fiquei sabendo aqui, vocês gostavam de brincar de lutinha, de brincar de porrada, brincadeiras saudáveis, né, gente? Coisa saudável. E aí diz que numa dessa você tomou-lhe uma cotovelada no olho nas vésperas do seu casamento. Você quer contar pra gente como que foi isso? Eu quero saber. Você levou uma dura do Levi na época, mas você deve ter tomado uma outra dura da tua esposa também. Eu quero saber qual foi o pior. Vocês estão sabendo demais, meu Deus do céu. Porra! Quem não gostou nada disso foi minha esposa, né? Porque foi... A gente tinha mania, né? Eu, Howling, o pessoal ali ia pro quarto, brincadeirinha de luta, cinco minutos, vamos. E aí, porrada, só não valia até do pescoço pra baixo só. E aí, numa dessas ali, na cama, burra aqui, burra ali, o cara, acho que foi o Howling, se não me engano, no lateral direito, foi ele. Virou o braço e o braço pegou bem no meu olho. Tem aqui no meu olho, aqui desse lado. Na hora, antes do almoço, isso aqui tava desse tamanho. Desço pro almoço, o Levi Cooper me olha, mas só não me chamou de santo, né? Porque me xingou tudo, falou que ia me tirar do jogo, que eu era irresponsável, que eu era moleque, que era aquilo e tal. É que eu não tive infância, né? Porque no futebol é a coisa mais difícil é ter infância, né? Porque você tem... Em 2004, você tinha quantos anos? Só pra gente saber. Quantos anos você tinha em 2004? Em 2004, eu tinha 24 anos pra 25. Moleque, né? Moleque, não. Imagina, uma criança. Uma criança. Com preços, não. Prestes a casar ainda. Não, e o jogo era no domingo e o meu casamento era na quarta-feira. Quando eu liguei pra minha esposa, eu falei, quando você me vê no jogo, você não se assuste. Ela, o que você aprontou? Eu falei, não, depois a gente conversa. e aí foi aí eu levi, me pôs no jogo, tudo, eu pus gelo ali o tempo todo, passou uma pomada e aí no jogo ficou, abaixou mais um pouco, consegui jogar. Ah, quando acabou o jogo, a minha mulher falou, você tá de brincadeira, você é um moleque. Aí eu tomei outra dura em casa, né? Porque eu já tomei lá e brincou em casa. Você tá de brincadeira, véspera do casamento, olha que molecais, não sei o que tal. E eu ouvi quieto, calado, tava errado, né? E aí, o legal que foi assim, né? O casamento, as fotos que acabou prestando, foi só que eu entrei na igreja e que entrei no salão. E depois disso, comecei a suar. Ah, pra ela escolher uma foto. Ah, mas me xingou de novo. Em 2004, você levou muita multa. Era por causa dessas lutinhas ou eram outras coisas que aprontavam pra você ter? Eu? É? Não, é porque assim, teve uma história do Leverkup que toda bola parada, eu entrava antes e acabava ficando impedido. E aí, o Leverkup falou, cada vez que eu entrasse, eu ia ter que levar multa. Então, era uma coisa que acabou me ajudando depois a fazer mais gols também. Eu tomei uma no começo, depois não tomei mais, entendeu? Ah, eu achei que era por causa dessas histórias de que aconteceu no CT e tudo mais, por isso você levava multa, mas agora tu explicava. mas aí sempre tinha uma bagunça ou outra ali. O time 2004 também era muita molecagem também, meu Deus do céu. Ah, Maria. E tem uma outra história, vocês não levaram multa pra essa história? Porque a galera só falou de 2001, pra falar que alguém soltou uma bomba no CT? que deixou, aí sim, deixaram o Cossito bravo. Eu quero saber dessa história, não rolou multa? Não, não rolou não, só jogaram uma bombinha, aquela de cheiro no quarto do Cossito. Jogaram lá e... a pessoa teve... Mas eles brincavam com fogo, né, gente? Cossito ainda? Justamente Cossito, imagina como é que ele ficou, ele quase quebrou o CT inteiro, só que até hoje ele não descobriu quem foi, né? E vocês não vão contar pra gente quem foi. Ah, não pode, não pode. Uma dica. Mas ele não sabe mesmo, ninguém... Não sabe. Até hoje. Pode perguntar pra ele no particular, ele tudo, né? A pessoa tem tanto mesmo de morrer que até hoje, não sabe. Se contar que a paz do Cossito ir lá ia matar, porque o Cossito tava dormindo, descansando pro jogo. Imagina a cena, esse homem xingava, batia, bateu a porta, quase quebrou a porta, queria matar um por um. Meu Deus do céu. Ai, gente, eu acho que na moral, a gente tem que trazer o Cossito aqui pra frente, ele tem que ser, ele tem que fazer parte. Ele tem que ter o quadro do Cossito, porque é impressionante esse personagem que a gente tem. Mas, gente, vocês eram muito doidos, cara, vai provocar o Cossito, né? Tipo, eu não ia ter, não tinha, vocês são malucos. Mas assim, eu entendo, porque é quem mais pega a pilha, e com certeza ele era o cara que mais pegava a pilha, né? É quem mais dá vontade de provocar, é quem mais você vê que vai ficar loucão, você vai lá ficar provocando, fica uma bomba no quarto do cara. Amei, amei, parabéns. Ele, eu vou falar, era o cara que todo mundo gostava de brincar, porque sabia que ele pegava a pilha e ficava brabo toda hora. Até hoje ele fica, né? Dependendo de lá, até hoje ele já, quando ele começa essa veia dele subir aqui, porque o treino tá legal não, então já sai de perto. alguém já deu o nome pra veia? Ó, já é uma cor ruim, hein? Não, não, não. Começa a ficar vermelho, bicho, meu Deus do céu, sai da frente. Ai, gente, eu amo você. Mas assim, só pra encerrar essas histórias aí, de 2001, principalmente, eu queria saber, né, lógico, vocês foram ali pra final, vocês estavam concentradinhos, a gente já sabe o episódio da faixa, né, que o Geninho entregou a faixa pra vocês antes do jogo. Queria saber como você se sentiu nesse momento e depois, na hora que vocês receberam, realmente a faixa de campeão. E também pra saber se rolou aí que vocês quebraram o pau e festa mesmo depois do título. Então, como é que foi a festança? Acho que assim, eu não dormi no dia pro, no dia do jogo, né, um dia antes. Não consegui, porque não me imaginava na minha carreira inteira, né, porque eu era um garoto também e não tinha noção, né, de chegar no final e ser campeão, né, tanto que hoje, a gente começar a lembrar, eu não consegui comemorar, assim, como hoje a gente comemora. Hoje você é corpo de bombeira de verdade, assim, você brinca, faz tudo, você é show, é totalmente diferente a comemoração de hoje da nossa época, né, e até tem assim, tem poucas fotos, poucos vídeos da minha, né, daquela época e, então assim, um dia antes eu não consegui dormir, né, fui pro jogo ligado a 220, que ali era o sonho, né, de ser campeão brasileiro, de entrar pra história mesmo do clube, né, de fazer parte igual nós fizemos e estamos até hoje, né, depois do jogo, a gente teve a comemoração lá no vestiário, no ônibus, querendo voltar rápido pra Curitiba pra comemorar com o torcedor, até porque era dia 23, véspera pra 24, né, e eu já tinha uma viagem de 8 horas da manhã no dia 24 pra Goiânia, cheguei atrasado no aeroporto, junto com o Rogério Souza, que a gente chegou em Curitiba era 3 horas da manhã, até fazer toda a festa que nós fizemos, de aeroporto até a Arena da Baixada, mostrar o troféu pro torcedor, né, depois ali umas 5 e pouco da manhã a gente foi pro Carambola pra comemorar, né, sabia que tinha rolado, não tem, foi pra lá, todo mundo já tava reservado, inclusive o dono do Camargo tinha um amigo nosso, o Cuca, deixou reservado, que era pra chegar mais cedo, mas acabou não chegando, e dali eu fui em casa, troquei de roupa rapidinho e fui embora pra Goiânia, né, porque eu queria comemorar com a família, de fazer, né, eu vim pra cá, fiquei praticamente 8 meses, 6 meses praticamente sem vir até Goiânia, né, então queria comemorar com a família, né, acabei comemorando aqui, e ficou marcado, né, esse título de 2001. Então é isso, né, a gente não contente em fazer a história ali num campo, né, jogando, você também depois foi, né, se aventurar, você, né, o Marcão também, que a gente já falou aqui, vocês estão se aventurando agora em ser técnicos, né, eu até brinquei com ele, o que que estressa mais, o que que tá mais difícil, resolver o jogo dentro de campo ou fora? Olha, fora é mais difícil, viu, eu acho que é porque meu coração tá bom, porque ultimamente eu não tô tendo paciência não, tá difícil. Ele falou que ele perdeu os cabelos por causa disso, hein? Ah, eu já perdi já faz tempo, né, eu já perdi já em 2004, né, porque eu rapei, aí eu usava cabelo raspado, hoje já não tem, né, mas assim, fora de campo, hoje é mais complicado você lidar com as emoções, das ideias do trabalho que você coloca dia a dia, e hoje eu tô na base, né, no profissional, às vezes é um pouco mais fácil que os meninos do profissional, às vezes tem um cognitivo melhor, é mais rápido, já tão há mais tempo no profissional, então é mais fácil, na base você tem que ensinar mesmo, você tem que mostrar, né, então assim, hoje fora é muito mais difícil quando jogava, porque quando eu jogava, além de depender do meu trabalho, eu tinha os meus companheiros que me ajudavam, né, hoje não, eu dependo de 11 que entram dentro de campo, com mais 8, 9 que ficam no banco, os outros não relacionados de dia a dia de trabalho, então assim, o estresse vai lá em cima, sabe, não vai lá em cima, e eu sou um cara muito competitivo, não gosto de perder de jeito nenhum, nem aqui em casa, e aí assim, é o tempo todo, então às vezes o estresse é demais, né. Eu não sei se, eu já nem lembro onde é que eu li, não sei se é verdade, se era seu mesmo, que você tinha vontade, começou a ter vontade de ser técnico, quando você estava aqui ainda, é verdade? E como é que foi essa sua ideia, assim, vou continuar no futebol, e agora eu vou ser técnico? É, que foi assim, eu cheguei no Atlético em 2001, aí em 2002, no final de, em 2003, eu decidi fazer faculdade, porque o Atlético, hoje acho que continua, porque até eu saí há dois, dois anos atrás, é fazer dois anos que eu saí do clube, era assim, então o jogador que quer fazer uma faculdade, o clube ajuda, que acho que isso é importante, no futebol, você está ajudando os garotos aí, porque nem todos vão chegar no ápice, nem todos vão ganhar muito dinheiro, nem todos vão disputar só a Série A, então tem que estudar mesmo, então o clube já fazia isso lá atrás, então eu fiz faculdade, o clube tinha uma parceria com a União Andrade, na época, acabei me formando em Educação Física, e aí o que me despertou, que em 2004, eu na faculdade, a faculdade montou um time, na verdade, uma ideia dos meus amigos da sala na época, de montar um time, é para disputar um torneio, que tinha em Curitiba aí, um campeonato entre as faculdades, que dava vaga para disputar, um sul-americano na Argentina, e um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro, aí falaram, Rogério, você não vai jogar, que tal você ser treinador? Eu falei, ué, não vou jogar, então beleza, vou ser o treinador, e fui pesquisar, naquela época, já fui preocupado, ver como é que eram as coisas, futebol de salão, muito rápido, aquela coisa, algumas coisas como fazer, como dar treino, porque eu estava jogando em campo, mas não é a mesma coisa de salão, e naquela época, olha só para você ver meu time, Anderson Gomes, que jogou no Atlético e no Curitiba, Ticão, que jogou comigo no Atlético, Marquinhos Santos, que hoje é treinador, esses três eram meus jogadores, na faculdade, a gente fazia a faculdade junto, e eu, e eles eram jogadores, junto comigo no Atlético, só que como eles não estavam jogando, e o Marquinhos Santos, na época, era treinador da equipe sub-13, ou sub-15, na época do Atlético Paranaense, entrou na brincadeira, montamos o time da sala, aquela coisa, e foi indo, e aí eu peguei alguns outros jogadores, de outras salas, aquela coisa foi, a gente foi ganhando, ganhando, foi virando sério, a coisa foi ficando séria, séria, classificamos na primeira fase, na segunda, terceira, chegamos no quadrangular final, e o nosso time foi campeão. Olha, eu sou bom nisso, é bom em ser campeão, né? Só para você ver, até foi uma coisa engraçada, eu não participei do último jogo, porque foi no dia do jogo, contra o Botafogo em 2004. Meu Deus! Aí, eu fui, você vê como se eu, eu poderia ter sido campeão no salão da faculdade, bicampeão brasileiro, e aí, montamos o time, acabou sendo campeão, ganhou uma vaga, e aquilo ali me despertou, né? Uma coisa, já em 2004, jogando, de comandar, né? E o dia a dia de trabalho, a gente treinava uma vez na semana na faculdade, aí tinha os jogos, né? Então, aquela coisa, mexe aqui, troca ali, pensa no jogo, ou estratégia, e aquilo ali já foi, né? Me incentivando, falei, ah, quando eu parar, eu quero ser treinador, né? E aí, ao decorrer da minha carreira, acabei parando antes, né? Por causa dos problemas meus de joelho, tudo, e logo em seguida, eu comecei em 2011, a minha carreira como treinador. Como que era essa rotina de fazer faculdade e jogar bola, tipo, no profissional? Porque assim, você não era, tipo, jogar bola, você estava jogando, tipo, num dos melhores elencos do que o Atlético teve na história, tipo, disputando pra caramba, jogando muita bola, e fazendo faculdade ao mesmo tempo, que loucura, como era isso? E daí fazer um time ainda, ter tempo pra treinar um tempo. É, não, e ainda sendo técnico do time da faculdade, pô. Pra ver que eu não bato... Não, deixa eu falar uma coisa, isso, ó, são capricornianos, esse é o problema, você é capricorniano. Eu não bato bem na cabeça. Capricorniano, capricorniano é trabalhador, é verdade. não, e demais, às vezes a minha mulher fala assim, nossa, é pra mim parar, descansar um dia, ela tem que, às vezes falar assim, ó, vamos ficar off, desliga o celular, não converso, porque assim, eu não consigo. Às vezes eu tô de férias, daqui um pouco no computador, eu falo, o que você tá fazendo? Ah, não, eu pensei num treino aqui, tô montando um treino. Ah, nossa, tá de brincadeira, né? Então assim, naquela época eu já era assim, né, bem pra frente, e assim, o clube me deu uma grande oportunidade de estudar, né, uma coisa que eu terminei meu colegial, ali no meu terceiro ano, né, nas coxas, porque assim, eu queria era jogar bola, ser jogador, né, então o clube me ajudou naquele momento, e você vê, naquele ano, como eu falei, o Ticão, o Anderson Gomes, o Marquinho Santos, tinha eu, não vou lembrar aqui, o nome do, tinha um goleiro também na época, 2004 também, que assim, o clube ajudou, ajudou todos os jogadores também, a buscar um algo mais, ó, né, e assim, eu treinava de manhã, de tarde ou de manhã, e à noite eu tava na faculdade, sentado lá, né, não tinha mordomia nenhuma, né, nunca gostei disso, fiz amizades com a reitoria, com professores, tudo mais, mas eu era um aluno normal, que sentava ali, tudo, quando eu tinha jogo durante a semana, e eu não ia, eu tinha que repor as aulas, fazer trabalho, né, porque eu não gostava também dessa coisa, porque é o jogador do Atlético, e todo mundo começar a falar alguma coisa, não, eu não gostava disso, nunca gostei disso também, é, eu gosto de trabalhar bastante, e ser valorizado pelo meu trabalho, né, e naquele momento ali, acho que o Atlético me ajudou muito, me ajudou muito mesmo, né, o que eu sou hoje, né, como pai, né, e esposo, foi o Atlético que me ajudou realmente, a formar um homem, né, e hoje eu tento passar isso, pros garotos que eu trabalho, ou por alguns, alguns atletas profissionais, no qual eu trabalho, às vezes eu chego no clube, e dou uma ideia pro clube como essa, por que que vocês não fazem uma parceria, fazem uma faculdade que, igual hoje, eu tenho um grupo praticamente de 35 atletas, e os 35, se for fazer a conta que fazem hoje, três vão virar a disputar a Série A, que vão tentar chegar no padrão Série A, o restante é Série B, alguns Série C, outros nem vão chegar, e o que que vai ser desses garotos, né, então acho que esse, hoje o meu trabalho também, é tentar plantar essa semente, com o Atlético que me ajudou no início da minha carreira. Ah, gente, eu acho que estou lendo essas histórias, e é bom ver que, daí você virou, né, treinador e coisa, e depois que você quis trabalhar aqui pro Atlético, como é que foi? Aí você veio trabalhar na base, e você chegou até a fazer parte da comissão técnica, que foi campeã da Copa do Brasil 2019, como é que foi essa sua caminhada como técnico dentro do Atlético? É, essa caminhada ali ainda falta muito ainda, né, eu ainda tenho certeza que o meu sonho de verdade, porque assim, quando eu virei treinador em 2011, na Napolina, eu sempre quis trabalhar no Atlético, né, por tudo o que eu trabalhei, por tudo o que eu fiz no Atlético Paranaense, e era um sonho. E aí, quando foi em 2000 e, se eu não me engano, em 2011, em 2015, não, em 2014, se eu não me engano, em 2014, em 2015, teve uma seletiva pra entrar no clube, né, como treinador. O Marcão, naquela época, já fazia parte, era o auxiliar da categoria sub-18, e estavam contratando um treinador pra equipe sub-18, pra fazer parte. E aí, eu fui um dos três escolhidos, fiz todos os testes, todas as entrevistas, que o clube hoje sempre faz, tudo, e acabei não passando. E aquilo ali me frustrou bastante, né, porque eu tinha trabalhado em clubes menores, tava aprendendo, tava melhorando a cada dia, mas, acho que Deus, como eu falo, eu tenho um Deus na minha vida, que me ajuda bastante, e que mostrou pra mim, que eu não estava preparado naquele momento, pra entrar no Atlético. E aí, eu fui, por trás, né, e eu, graças a Deus, eu consegui aí, nos clubes que eu trabalhei, fazer bons trabalhos, né, aí eu vim aqui pro Estado de Goiás, levei um clube pequeno pra Taça São Paulo, fiz uma campanha, uma das melhores campanhas aqui com o Goiânia, no qual o time, o qual eu fui revelado, aí daqui eu fui pro Botafogo de Ribeirão, aí saí do 20, fui pro 17, aí do 17, fiquei dois anos no Botafogo de Ribeirão, fiz uma baita campanha também na Taça São Paulo, saindo aí na terceira fase pro São Paulo, que naquele ano foi campeão, né, e aí dessa Taça São Paulo, fiz uma nova seletiva ali, pra entrar no Atlético, na categoria sub-17, né, o qual o Cossito já estava no clube, né, o Marcão era treinador da equipe sub-17, subiu pra sub-20, então por isso abriu essa brecha ali no sub-17, e aí eu fui contratado, ali pra mim foi uma realização de, enorme, até tem uma foto que foi eu contratado, e o Rodriguinho, que foi campeão brasileiro também, foi o meu auxiliar, e até tem uma foto minha dele bem, essa aí eu tenho, eu acho guardada, o primeiro jogo nosso na Arena no Campeonato Brasileiro, os dois chorando, porque, pô, a gente era jogador, foi campeão brasileiro aqui, tudo, e olha, tudo que passou, agora nós somos treinadores aqui da base do Atlético, então assim, é uma realização, né, e pra mim, assim, especialmente, eu falava, o meu sonho é ser treinador da equipe principal do Atlético, ser campeão brasileiro, de novo, que pra mim vai ser um marco, como o Renato Gaúcho foi, né, no Grêmio, né, poucos treinadores, ex-jogadores hoje, tem esse, no currículo, um título de brasileiro, e um título de brasileiro como treinador, né, e esse é o meu sonho, né, um dia eu quero chegar, voltar, porque assim, eu passei pela equipe sub-17, a equipe sub-18, aí subi pra equipe sub-23, fui auxiliar do Eduardo Barros, no profissional, no ano, depois do ano seguinte, a mesma coisa, né, só que aí, no ano de 2020, depois da, ali no, no brasileiro, a gente disputando brasileiro e libertadores, né, qual, graças a Deus, todos os recordes que tem no clube de vitória, eu fiz parte, tanto como jogador, como treinador, classificação histórica aí na Libertadores, ganhando na altitude lá na, lá na Bolívia, tava presente, diferente, então assim, eu fico feliz que a minha história com o Atlético, eu vejo que não acabou, ainda tem ainda uma parte do livro a se escrever, né, acabou, eu não comandando a equipe principal, eu cheguei até a equipe principal como auxiliar técnico, fiquei muito feliz e honrado por, por tudo que eu fiz, conquistei ali, nesse pequeno, parte ali, né, e fiz parte do processo, Copa do Brasil, Sul-Americana, né, de fazer parte desse processo, né, e aí quer dizer, eu fui campeão brasileiro, fiz parte do Copa do Brasil, quer dizer, todos os momentos mais importantes do Atlético, eu estava presente, graças a Deus, só não estava na, na, na Libertadores de 2005, eu tinha saído, né, então assim, eu tenho certeza que um dia eu vou voltar, pro Atlético Paranaense, comandar a equipe principal, ser campeão brasileiro, e o tão sonhado título da Libertadores, né, eu tenho certeza disso, porque, não é só um sonho do presidente Petralha, é de todos os torcedores, e de todos aqueles que tem um coração mesmo, né, atleticano, e fazer parte, e acho que, se eu fizer parte de toda essa história, aí eu posso, literalmente, escrever meu livro, e encerrar a carreira depois, como treinador, porque, aí não vai ter mais o que fazer, né. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, gente, eu, eu assim, eu não dou conta, porque aí agora, Rogério, você ganhou, duas torcedoras, que vão ficar aqui, aguardando ansiosamente, o momento que você vai estrear pelo Atlético, e vai estar as duas, lá, igual duas retardadas, na, 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 na mureta, chorando de emoção, porque, assim, o Marcão, gente, o Marcão também, o Marcão, você tem uma noção, eu me vi torcendo pro São Joséense, num nível, que eu nunca imaginei, que eu fosse torcer na minha vida, mas, tipo, depois que a gente conheceu ele, que ele veio aqui, que a gente entrevistou, que a gente conheceu, e cara, o cara, muito gente boa, meu Deus, eu, pra mim, assim, ó, é Atlético no céu, São Joséense na terra, eu torço com toda a minha força pro time dele, e se ele for jogar em outro clube, que não seja, aquele do Juvevê, eu vou torcer, porque eu amo ele, não, é isso, a gente vai torcer muito pra você, e o dia que você resolver estrear no Atlético, a gente vai fazer um evento, a gente vai ter um evento, e olha aqui, assim, ó, o Jonathan Bro Bro, entrou na comissão técnica do Atlético agora, e, uma semana antes, ele deu a entrevista pra gente, a gente dá sorte, Rogério, porque a gente dá sorte, Tomara, quem sabe, né, quem sabe as orações que você pode acontecer, alguém está de olho, alguém está de olho, a hora que, a hora que, a hora que for, assim, é, porque assim, acho que tudo que, que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei, o Atlético fez parte, né, e, e assim, trabalhar num clube que a cada dia cresce mais, a cada dia ajuda as pessoas mais, acho que é o sonho de todo mundo, e o Atlético está no coração meu, da minha esposa, dos meus filhos, meus filhos cresceram aí, quer dizer, minha esposa é de Curitiba, meus filhos também são daí, a família toda dela é daí, então assim, o vínculo é muito grande com o Atlético Paranaense, né, a nossa, a minha demissão do clube, pra mim foi uma demissão sem motivo, até hoje eu não entendo o porquê, porque eu estava ali como auxiliar do clube, como hoje tem alguns outros profissionais que estão lá no clube até hoje, que eram auxiliares como eu, mas a gente não sabe o que aconteceu, né, se eu fosse o treinador da equipe, falasse assim, ó, você perdeu, vai ser mandado embora, beleza, é a vida, segue, né, mas a gente estava fazendo parte de um processo, e construindo uma coisa tão importante pro clube, porque toda essa geração que está hoje no clube, tudo começou comigo lá embaixo, no Sub-17, o Juan Patrick, Iago, o Cauã, que está voltando aí, o Bruno, quem mais, eu vou falar, ah, o Juninho, Jade, Romulo, o Romulo, tem muita gente que ninguém sabe, quem mandou contratar o Romulo foi eu e o Pocito, ninguém sabe disso, porque a gente jogou... É nesse momento que a gente agradece e fala, pelo amor de Deus, muito obrigada, parabéns pela contratação, porque a gente ama o Romulo já, obrigada, e a gente fez, e a gente foi pra um jogo contra o Maringá, onde o Curitiba queria contratar ele, e a gente, ó, pode trazer amanhã, e aí acreditou, e o menino fez todo o processo comigo, no 17, no 20, no 23, pra ser hoje, João, Romulo, o Jader, o Juninho, o Léo Link, o Léo Link, quando eu cheguei, meu Deus, um piar de, né, falar um palavrão, mas assim, um cara excepcional, trabalhador pra caramba, merecedor do que tudo que tá acontecendo hoje na vida, então assim, essa geração toda, eu fiz parte desse crescimento dos meninos, então assim, ó, fazer parte desse crescimento, e conquistar junto com eles, nesse momento, ah, ela era realização total, né, mas, a gente deixa na mão de Deus, a gente espera o momento certo, Deus sabe de tudo, né, como tem toda a frase, né, que o tempo é o senhor da razão, né, que o nosso presidente sempre fala, então assim, vamos deixar, eu tenho certeza disso, acho que vou continuar fazendo o meu trabalho, aprendendo onde eu tô aprendendo, crescendo onde eu tô crescendo, hoje eu tô no Atlético-Goliense, e muito grato pela oportunidade que o clube me deu o ano passado, né, de voltar pra um clube de primeira divisão mesmo, um centro sub-20, fazer parte de um processo de reformulação de uma categoria de base, o que eu fiz no Atlético-Paranense sub-17, eu tô fazendo aqui no 20, e isso tá melhorando o patamar do clube, e chegando, eu já mostramos agora na Taça São Paulo, fomos o melhor goiano, chegamos aí na terceira fase, então assim, isso tudo é legal, que a gente tá fazendo um trabalho, que a gente, só a continuidade do que é onde eu iniciei aí, né, e quem sabe um dia de poder voltar, né, de fazer parte de tudo isso. Vai voltar, hein, vai voltar, e a gente vai fazer um evento nesse dia, agora eu vou fazer uma perguntinha aqui, pra descontrair, tá, você tava lá na comissão técnica em 2019, com o time campeão da Copa do Brasil, quero saber, se você pudesse puxar um jogador, um, desses, do elenco de 2019, pra jogar com vocês lá em 2001, qual você puxaria? Bruno Guimarães. Ah, respondendo. Pra mim, pra mim, pra mim, o melhor jogador que... Em atividade no mundo. Não, de todo o tempo, se você pegar assim, pra assim, a gente tem que respeitar a história, em cada momento, né, mas o Bruno Guimarães hoje, pra mim, é o melhor jogador do mundo, é merecedor de, de estar onde está hoje, de, de estar na seleção, pra mim, ele é, o Tite é o treinador, mas, a gente sabe, né, todos nós somos treinadores, Bruno Guimarães, pra mim, merece ser titular da Copa do Mundo, porque o que ele tá jogando, e o que ele jogou, naquela Copa do Brasil, acho que, se ele tivesse o time 2001, 2002, 2004, qualquer time, tenho certeza que o Atlético, ia brigar sempre pelo título, porque tem muita qualidade, muita coisa. Não, e a gente já provou, né, se tiver jogador do Atlético, Atlético ali, a gente tiver uma tacinha na Copa, então, o Tite que abre o olho pra isso. Exatamente, gente. E que deixe jogar de titular, né? Pelo amor de Deus, cara, agora eu emocionei legal, porque assim, eu sou a maior fã de Bruno Guimarães, que existe no mundo, pra mim, ele realmente é o melhor jogador, em atividade do mundo, e não é clubismo, cara, é realidade, ele é muito bom. então, quando você falou Bruno Guimarães, eu quase chorei aqui de emoção, inclusive, ele foi o nosso primeiro entrevistado aqui no Tana Tretes, imagina, gente, ele é o nosso maior ídolo, tá jogando, ele tinha acabado de voltar das Olimpíadas, e veio aqui na maior moral, e deu entrevista pra gente, foi a nossa estreia do programa, Bruno Guimarães, eu sei que você tá assistindo esse vídeo, com certeza, aí em Newcastle, beijo pra você, meu querido, todo mundo te chama, você é maravilhoso. Não, mas eu ia perguntar, pode falar, manda um abraço pro Bruno Guimarães, porque assim, ele é um cara fenomenal, eu participei junto ali, não diretamente ali na Copa do Brasil, que a gente tava nas comissões da base, mas depois, quando acabou a saída do Thiago Nunes, eu participei nos oito jogos finais do brasileiro, sendo auxiliar dele, um treinador auxiliar, o treinador foi Eduardo Barros, eu fui auxiliar técnico, e um cara de, a personalidade de trabalho, de conversa, dia a dia, até hoje, eu mando mensagem pra ele, ele me responde, a gente conversa, então assim, é um cara fenomenal, e como eu falei, é merecedor de tudo que tá acontecendo na vida dele, porque é um cara batalhador, humilde, não subiu o salto alto ali, por tudo que tem, que conquistou hoje, e tenho certeza que vai conquistar muito mais ainda. Não, mas assim, você acompanhou a festa, né, deles comemorando o título da Copa? Sim, eu fiquei assim, todos os funcionários foram pra arena pra esperar eles chegarem, né, no Corpo de Bombeira, aquela toda festa ali na arena que foi, e depois, uma festa num bar que teve, aí em Curitiba, eu fui também, eu participei, isso foi legal que o clube levou todos os funcionários pra participar junto, né, pra vivenciar um momento histórico também, porque a Copa do Brasil realmente foi um momento histórico também, pra, como eu falo, pra sacramentar de vez o clube que é hoje, né, então eu acho que isso foi legal pra caramba o que o clube fez. Não, mas então assim, né, você é especialista, você pode dizer, o que soube comemorar melhor? Foram eles ou vocês em 2001? A briga é pau a pau, viu, eles comemoraram, porque assim, igual eu falei, na nossa época, eu pelo menos, eu não tinha noção, assim, o que é ser campeão, eu tinha que acabar de vir de Goiânia, né, o título que eu ganhei aqui na época foi segunda divisão, meu primeiro título com Goiânia, tiranos da base, né, e a comemoração não chegou a ser o que foi da Copa do Brasil, acho que a comemoração da Copa do Brasil foi muito mais, eles comemoraram de verdade, a rede social também, nesse momento, ajudou também, porque na nossa época, mal existia o celular, então, era aquele tijolão grandão, né, que não tinha como nem filmar direito, né, então isso acabou expandindo essa comemoração que acho que a deles foi bem melhor. Essa perguntinha que eu te fiz agora, um pouco capriciosa, já foi pra gente, já esquentar para o outro quadro, que se chama Sabelinha na 3. Tô vendo que tava tudo bem agora, hein, agora vamos... E agora? Cuidado com a minha coisinha, eu espano a bola, hein, vou chupar pra frente, hein. Mas agora não é pra fugir não, hein, agora vai ter que responder, a gente vai fazer as perguntinhas capriciosas mesmo, mas assim, jogo rápido, não precisa se explicar muito, a gente perguntou, responde na lata mesmo, e é isso aí, né? Vamos lá. Bora começar, tá que tá? Vamos lá, então, 2001, um churrasquinho rolava solto, e a pergunta que a gente faz pra todo mundo aqui é, você prefere carne bem passada ou mal passada? Carne bem passada. Gente, povo, ó, vocês estão... Mais uma decepção neste elenco de 2001, pelo amor de Deus, gente, uma boi morre à toa com carne mal passada, bem passada. Agora, ó, mais capriciosa, se fosse só uma dupla de zagueiros, tá? Não os três ali. Com quem você faria a dupla? Com o Ney ou com o Gustavo? Olha que pergunta, hein? É que você tá nela, né? Agora você decidir quem é. Lógico, eu vou ser titular, né? Mas é o Ney, o Ney é o capitão. Jogaria eu e Ney. E agora, se fosse pra escolher do time inteiro de 2001, só um pra você ir tomar uma cerveja? Hoje? Não tem como, né? O Cositão, né? Parceiro, o Cositão ali, não tem como. Cositão. Eu sei que um vai ficar brabo comigo, né? O Rogério Souza vai ficar com ciúme, né? Porque de Goiânia jogamos junto, mas Cositão. Não tem problema. O Zezé, né? O famoso Zezé. O Zezé. Até eu tenho que sair. Zezé e joelhinho, quando a gente esquece. A dupla. Ó, a gente já sabe que vocês têm um grupo no WhatsApp, né? Que é de todos os campeões. E eu quero saber, rola muito figurinha nesse grupo? E qual já foi a melhor figurinha que vocês já trocaram no WhatsApp entre vocês? Ah, ali direto é a figurinha do título, né? A figurinha do troféu ali, direto rola ali, campeão e pronto. Quem é o tiozão desse WhatsApp que manda bom dia, Deus abençoe pra vocês? Tem alguém? Aquele tiozão sempre? Ali? Todo mundo acha que... Porque é raro os momentos do dia, assim, pra colocar, né? E a hora que coloca, mas o cara que mais coloca coisa e é chato pra caramba é o Rogério Souza. Se deixar ele, quando ele começa a falar no grupo, aí vira briga. É o tempo todo, tem que mandar ele ficar quieto. E agora, ó, qual atacante mais que já te deu trabalho pra marcar? Robinho. Robinho do Santos, na época, peguei o Robinho naquele auge do Santos e vou falar, teve um jogo que ele deixou no chão toda hora, mas teve um jogo também que ele apanhou o jogo inteiro, porque não deixei ele jogar. Muito bem, obrigada por isso também, hein? Olha só, sem pensar, hein? Sem pensar e sem se justificar, sem ficar com medo de perder a amizade. Alex Mineiro ou o Washington Coração Valente? Alex Mineiro. Viu? Nem doeu. Nem doeu com a tabelinha na Atleta. Foi rapidinho, foi tranquilo, a gente pegou leve. Ah, não, tem uma última, tem uma última. Um gol seu pelo Atlético Paranaense. Escolhe um. O mais importante pra mim foi o gol do Paraná Clube. Primeiro gol meu, a camisa do Atlético. Mas o mais gostoso foi o Em Cima do Cocho. Ah, não tem como, fazer gol com o Em Cima do Curitiba não tem como, né? Muito bom, agora que passou já esse peço esquento que a gente faz aqui no Tabalinha na Atleta, agora vai piorar, tá? Você achou que estava livre? Agora entra o desafio da Atleta. Agora a gente fez um quiz bem tranquilo pra você responder bem de boa. Uma coisa fácil, né, Thaís? Com a memória que ele tem, eu achei que eu tinha pegado pesado, mas eu tô achando que você vai matar de letras isso daqui também. Vamos ver, vamos ver. Então, vamos começar. Primeira pergunta, quantos gols você marcou com a camisa do Atlético? Ixi Maria, aí ele não pegou agora, hein? Vou chutar ali, acho que uns 15 gols. Você foi muito otimista, Rogério. Você lembra que você é zagueiro? Não, mas não, 15 foi muito mesmo. Acho que uns 12. Ainda vai, tá assim. Teve um ano no Brasileiro que eu fiz 6 ou foi 7 só no Brasileiro de 2003. Não, pode ser que daí erraram aqui na resposta, porque a gente tem 8. A informação que o Google nos trouxe foram 8 gols. Aí você corrige o Google. Tá bom. Depois nós vamos contestar isso aí. Vamos contestar, eu acho. Eu vou botar aqui, a partir de hoje, tá decretado que o Rogério Corrêa fez 15 gols pelo Atlético. Foram 15 gols. A partir de hoje foram 15 gols. Eu falo uma coisa, é melhor errar pra mais do que pra menos, né? Mas é, então, a gente entrevistou o Gabiru e aí a gente perguntou, e aí, tipo, ele fez acho que 60 e poucos. Eu também sim. É, e aí quando a gente perguntou, ele meteu-lhe, tipo, 340. Tipo, é muito difícil. Gabiru é uma resenha. Resenha pra caramba, muito desquerido também. Agora, outra pergunta. Qual foi o árbitro que afitou a final de 2001? Simão. Ó, acertou! Eu achei que você ia perguntar o das quartas de final. Não, não, a gente foi tabular, a gente foi, olha, foi boazinha. Antônio Pereira, famoso Tonhão. Esse eu sei porque era de Goiânia, entendeu? Aí eu já ia, foi mais fácil, né? Na fatídica é a quarta de final contra o São Paulo, né, gente? Meu Deus do céu. Vivemos momentos. Cossito viveu momentos também. Vamos lá. Não, agora, então agora eu vou pegar mais pesado, hein? Porra! Na final, você acabou sendo substituído no segundo tempo, certo? Quem? Você. Foi substituído. Pelo Igor, certo? No segundo tempo, eu já tô te ajudando depois do segundo tempo. Vai saber se você lembra qual minuto que você foi substituído no segundo tempo. Ah, eu comecei com as câimbras desde o cinco do segundo tempo. Acho que eu consegui segurar até depois do gol, acho que ali com uns uns trinta e dois minutos. Foi perto. Passou pertíssimo. Passou pertíssimo. Foi aos vinte e seis, Rogério. Vinte e seis. Mas passou muito perto. Muito perto. Desde o começo do segundo tempo, as câimbras ali, meu Deus do céu. Já tava pegando todas as áreas. Eu corri atrás do Anaíl, o Anaíl corre demais, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Olha só, última aqui. Você foi a primeira contratação do Brasileirão de 2001, como a gente já comentou aqui. E eu quero saber se você lembra de pelo menos dois nomes que chegaram junto com você no furacão naquele ano. Naquele ano? É... O Souza, o Meia. O Souza tava. O Souza faz parte. Agora eu queria falar o nome do goleiro. Acabei esquecendo aqui que chegou depois que a gente apelidou ele de Anitta. Agora eu não vou esquecer lembrar o nome dele. O apelido, eu amo com os apelidos. É, os apelidos, né? O apelido, não tem essa, né? Mas eu lembro do Souza e a do Souza outro eu não vou lembrar agora. Teve um outro que foi super titular que foi bem importante. Olha, eu dando dica. Foi bem importante. Tava no churrasco de comemoração dos 20 anos. Fez gols. Ele fez gols. Não falta fez gols. Vou dando mais dicas. Aí, você... Era bonito, é bonito ainda. Aquelas... Não, isso aí eu não posso falar, né? Isso aí eu não posso falar. Mas pensa que sou eu falando. é a grande dica que eu tô andando aqui. Não tem problema. Nossa senhora. Pô, cara, eu dei um monte de dica aqui, pô. Ela não pegou, porque era muito jogador. Você pega... Mas não, mas não tinha tanto jogador bonito assim. Você pega um time com... Ah, o Ilan... Ah, acertou! O Ilan. O Ilan, o Ilan. O Ilan. Parceiro de quarto, depois do ano de 2002 até 2004, depois que ele saiu. Ah, viu? Ela esqueceu ainda do parceiro. Não, mas é pra mim, pra Ilan não chegou depois não, de mim. Eu não lembro. Não, ele chegou em 2001 também. Chegou em 2001 junto ali. Ah, sim. Chegou junto. Chegou junto. Eu sei que depois de mim aqui, mas ele já tava junto lá quando eu peguei. Ah, vamos só, Israel. Eu queria muito saber da história da faca, do Nilson Borges. Ah! Ah! Seu Nilson Borges, uma pessoa maravilhosa, um cara que, nossa, respeitado pelo clube, por tudo que fez, um ídolo. E era um cara que, assim, eu brincava muito com ele quando eu cheguei no clube. E aí, a gente falava, ó, não pode chamar ele do apelido. Eu falei, qual é o apelido? Aí, Bocão. E aí, quando eu cheguei em 2001, ele era mais novo, né? E aí, o Seu Nilson corria atrás da gente, tinha uma faca, um canivete, chamava ele de Bocão e furava mesmo. ele me furou uma vez, me cortou assim, pegava aquelas varinhas que ele andava, deu umas varadas em mim, porque, assim, eu também era brincalhão o tempo todo, enchi o saco dele. Aí, depois, quando eu voltei como treinador agora, aí ele já deixava tudo, mas, assim, uma pessoa maravilhosa, assim, que eu trabalhei, e Deus o tenha, e a família, aí um abraço para toda a família dele, assim, porque eu gosto demais, inclusive o neto dele, o Gustavo, foi meu jogador no Jota Malucelli. E hoje, o Gustavo, hoje, estava fazendo parte da base aí, do Atlético aí, como, acho que preparador físico, não sei se faz mais o neto dele, né? Mas, assim, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Nossa, a gente nunca espera, olha a imagem, a imagem que vem na minha cabeça agora, correndo atrás, com a faca de vocês, não tem, não entra. Ele detestava que chamasse ele pelo apelido. É, isso eu já tinha ouvido falar, já, que ele não gostava, que ele tinha um apelido de bocão, mas ele não gostava que chamasse ele assim. Não, eu ia perguntar, a gente não acabou não perguntando, mas, isso eu nunca, nunca ouvi você falar alguma coisa, mas a gente queria saber aqui, se por acaso, existe alguma história de vocês com bolinha, porque, né, a gente fala com vocês, a gente queria ter convidado ele aqui para o Tadretes, mas também não conseguiu ainda, quem sabe um dia a gente vai conseguir trazer, mas se você tem alguma história com ele também, alguma história para contar dele dentro do... Ah, se você quer saber de história, se você chamar o bolinha, eu vou falar, você vai ter cinco horas, ele vai contar de 95 que ele entrou até hoje, eu vou falar para você, o cara que mais tem história no clube é o bolinha. O bolinha é o clube já, ele é a história do clube já. É, é a história, tanto que é engraçado, porque quando eu subi para o profissional, aí, na hora que tinha um lanche, aí o Santos e o Thiago Heleno, a gente chegava no lanche assim, aí o Santos e o Thiago Heleno chegavam, Rogério, o bolinha vai sentar aqui, vai começar a contar a história, chamava o bolinha, ele contava as mesmas histórias, porque todo mundo dava risada, toda concentração era a mesma coisa, a mesma história, o bolinha contando e dando risada. Mas o bolinha é uma pessoa maravilhosa, um cara que hoje é todo merecedor de estar aí hoje no clube e ter toda essa fama que ele tem aí, porque, assim, é um cara trabalhador, dedicado, é um cara muito responsável hoje por toda essa parte do clube que coloca ali dentro do vestiário, que preocupa com tudo, alimentação, o descanso, massagem, bolinha sempre, desde a época quando jogava, preocupava com tudo isso, e um cara que literalmente foi atleticano e tenho certeza que ele é grato por tudo, porque o Atlético também ajudou muito a bolinha, e isso é legal pra caramba, essa reciprocidade, e é um cara que é fenomenal, é legal as viagens assim com ele que começa a contar a história, você não para, e você rola de dar risada, mas rola mesmo de dar risada. Atlético, libera o bolinha pra ele vir aqui conversar com a gente, por favor, pelo amor de Deus, mas, gente, acho que é isso, né, deu de alugar a cabeça aqui do Rogério, gente, porque a gente aqui se passou na resenha, mas foi muito gostoso, era muito legal quando rende desse jeito que rendeu hoje a nossa conversa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, por contar tanta história legal, eu falei, cara, eu dei muita risada, eu me emocionei, eu adorei ter você aqui com a gente, Rogério, obrigada, conte com a gente pra tudo, e a gente gosta sempre de agradecer, não só pela sua presença, mas pelos serviços prestados ao nosso furacão, tanto dentro de campo, com os seus 15 gols, quanto fora dele, ali na beira do gramado também, trabalhando com a nossa base, na comissão técnica e tudo mais, esperamos, do fundo do nosso coração, ter você de volta aqui com a gente, bem pertinho, a gente vai chorar bastante no dia que você estrear de novo com a camisa do furacão ali no cantinho do gramado, e é isso, gente, deixem seu like, deixem seu comentário, mandem um salve pro Rogério, surgiram próximos convidados, quem sabe a gente consegue trazer, talvez a gente não consiga, mas a gente vai atrás de tentar pelo menos, eu fico abandonando a vida, eu fico mandando mensagem, mas eu adoro, a gente faz um pequeno arquivo confidencial aqui no fim do Tana Tretes, mas aqui é pra agradecer mesmo, porque esse programa já é um sonho pra gente também de realizar, porque a gente tá aqui entrevistando nossos ídolos, a gente viu vocês serem campeões, eu lembro de ir comemorar na praça com meu pai, doido, feliz, o título de 2001, e assim, um relato muito pessoal que eu falei isso pro Marcão, como eu era muito novinha, eu tinha sete anos na época, mas é engraçado como alguns jogadores ficaram muito na minha memória, assim, e você e o Marcão depois, em 2004, foram dois jogadores que eu sempre guardei com muito carinho, eu não entendia muito de futebol naquela época, mas eram dois caras que pra mim simbolizaram muito a camisa do furacão, então, veio você jogar e depois agora a gente poder estar falando com vocês, é um grande sonho realizado, e como eu já falei, a gente já falou em Oc, aqui você falou, hoje também, eu tenho muita certeza que a sua história, o seu destino estão traçados junto com o Atlético e estão traçados ainda do melhor jeito que é ser campeão, então eu tenho certeza que você vai voltar, vai ser técnico, a gente vai gritar campeão de novo com você, porque é isso, você é merecedor, é trabalhador, tá nesse caminho e tá na tua história, porque você pisa aqui é pra ser campeão, não tem conversa, então, muito obrigada, Rogério mesmo, nossa, por você ser esse cara sensacional, por ter batido esse papo com a gente, por ter feito tudo que você fez dentro de campo, lembro muito bem que meu pai sempre falou que você era ali dos três o zagueiro diferente, porque você sabia sair jogando, eu sempre falo que a gente sempre gosta dos zagueiros caçudos, eu falo até do Thiago Eno que tira a bola dando voadora, mas quanto é bom ver também zagueiros que são mais, acho que até pela sua história ali como volante, que mais técnicos, sabe, sair jogando com a bola, e disso eu lembro muito bem, eu lembro de Amai, lembro sempre da sua marca registrada que era o óculos também, então muito obrigada de verdade, desejo todo o sucesso do mundo, e a gente vai estar te aguardando aqui com certeza, de braços abertos e com os fogos prontos, é a hora que você entrar na arena de novo, espero que todo mundo te aplaude de fé também. Amém, só de falar eu arrepio, porque foram muitos anos prestados ao clube, e toda, tanto a minha passagem como jogador e a minha passagem como treinador da base profissional sinal auxiliar, eu fiz parte de todos os títulos do clube, então assim, isso fica marcado na minha história, de ter feito parte, e a gente espera, quem sabe no futuro, continuar fazendo parte disso. Agradeço o convite, sempre precisar estar à disposição, tem meu contato, meu celular, pode chamar, sem problema, e acho que é legal isso, a gente falar um pouco esse amor que nós temos pelo clube, a gente sabe o amor que o torcedor tem por nós e hoje a dificuldade que era de ter essa proximidade, que naquela época era muito mais do que hoje, e acho que é legal contar as histórias e dar um pouquinho de risada em todos esses momentos que nós estamos passando. com certeza, ter vocês aqui, esse é o nosso propósito, é ter vocês contando, vocês fizeram história e ter vocês contando essa história, até para quem, para a gente que viveu novinha, para quem viveu e lembra de tudo, e para quem não viveu, os novos torcedores que nasceram agora e não puderam viver aquela época, conhecer vocês, são sensacionais, é muito bom ver que vocês não só ganharam título, não só foram campeões, mas essa devoção que vocês têm, esse carinho que vocês criaram pelo Atlético, dá para ver que vocês também são parte de nós, são torcedores também junto com a gente, então é muito lindo ver esse carinho que vocês têm. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um programa, uma resenha maravilhosa, ótima, eu amo compartilhar esses momentos aqui, espero que vocês tenham gostado também, então bora dar like, deixem um recadinho de vocês aí para o Rogério que ele vai ver depois, e quem sabe vamos ver quem será o próximo convidado, estaremos correndo atrás, teremos muito mais campeões passando por aqui, porque a gente ama bater esse papo e amo ter essa história contada por vocês, e obrigada de novo, Rogério. Eu que agradeço o convite, tá? Tchau, gente, até a próxima, hein? Acompanhe nossos vlogs, nossas lives e o Tanatretes que está sempre cheio de novidades. Tchau! 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 Tchau, tchau.